Estamos de volta ao vivo com Opinião Minas e hoje o tema são as lendas da quaresma, histórias muito antigas, mas que ainda exercem influência. Aqui no estúdio, a historiadora Angela Xavier conta tudo pra gente. Angela, pra gente começar esse bloco, vamos falar de uma coisa muito antiga e uma das mais tradicionais que é a procissão das almas. E a gente vai ver mais um pequeno reportagem. Vamos lá. Diz a lenda e os antigos, principalmente, que uma senhora muito curiosa ficava nas ruas aqui de Sabará. E principalmente nessa rua da prefeitura, aonde gostava de cuidar da vida alheia. Uma certa noite, passou aqui uma procissão e deixou com a senhora uma vela. Aquele homem, todo de preto, ao meio da procissão, todos de branco, que eram almas, mas a dona não sabia, pediu que não apagasse a vela, mas a dona entrou pra dentro de casa. Pela curiosidade, que falava mais alto, dirigiu-se ao oratório de Nossa Senhora da Aparecida e aquela, com debocho, apagou a vela. Pobre, coitada, não era uma vela, e sim um baita de um osso de defunto. A dona cai no chão e desmaia. No outro dia, ela volta à procissão de novo, quando naquele instante deixou com ela um recado. É a última vez que a senhora ficou nessa janela, porque do mundo pra frente, a senhora vai pertencer ao mundo das almas. A dona ficou arrepiada e morreu. Pois é, Angela, eu imagino que essa procissão das almas deve ser uma coisa... Essa deve renovar as histórias, né? Ano a ano deve aparecer uma história diferente, alguma experiência. Ele tá dizendo que foi em Sabará, mas eu acho que essa procissão acontece pra todo lado, porque em Ouro Preto também tem. E é também sempre uma mulher curiosa. Desbilhoteira, que no meio da noite quer saber da vida de todo mundo, e de repente ela escuta um barulho na rua e fala, como assim? Parece que é uma procissão, escutou cantoria, reza, como assim que eu não tô sabendo dessa procissão? Abriu a janela e viu realmente uma procissão. Só que as pessoas estavam, tudo com a vela na mão e tudo, ela gerou e chamou, oi. Que procissão é essa? A mulher falou assim, isso não é pra ser não, isso é pras almas, segura isso aqui. E entregou pra ela uma vela. Dizem que a mulher ficou estagnada na janela com aquela vela na mão, paralisada, a família encontrou no dia seguinte ela com o osso de canela humano. Outra versão diz que a mulher chegou na janela e viu uma procissão, gente, uma procissão nessa hora, mas pera aí, o seu Geraldo nessa procissão, mas ele morreu tem cinco anos, como assim? A mãe dele, a dona Mariquinha, tem dez anos que morreu, tá lá na procissão também. E entre o medo e a curiosidade, a curiosidade é maior. Ela já tava pronta pra dormir, de chinelo, de camisola, jogou um roupão por cima e foi atrás. E por incrível que pareça, todo mundo que tava na procissão já tinha morrido. E ela vai acompanhando pra ver o que ia dar aquilo. Quando a procissão tá chegando perto do portão da Igreja Santa Efigênia, ela bate com a cabeça no portão e, na verdade, ela tava na sala da casa dela. Aí ela fala, ah, não, isso foi um sonho, eu não acompanhei nada, isso é mentira, eu tava dormindo, tô sonâmbula. Mas ela tava com um pé de chinelo só na mão, no pé. E o outro pé foi encontrado no portão da Igreja Santa Efigênia. Nossa, então, essa procissão, como é que começou a história dessa procissão? Pra que ela serve? Porque ela é muito usual ainda. É, historicamente falando, existia uma procissão dos irmãos penitentes, que eles faziam mesmo, na sexta-feira, uma procissão pras almas que sofreram tanto, pra redimir a paixão de Cristo, pra compartilhar, já que mataram Cristo, bateram tanto, nós também vamos sofrer. Isso em Minas também? É, em Minas, em Ouro Preto, tinha essa procissão. E ela era muito terrível. Quem tava em casa dormindo, escutava gemido, as pessoas penduravam pedra no pescoço, isso é real. Andavam de joelhos, acompanhando a procissão, com várias formas de se martirizar. Então, talvez isso, a gente não sabe, deu origem a essa imagem dessa procissão das almas, também não vou dizer que não tem, porque eu nunca vi. E eu escutei vários relatos de pessoas que viram. Você tá vendo a procissão, ela desaparece na sua frente. Porque a assombração é assim. Você não consegue acompanhar, ele tá sempre a uma distância de você. Você chega perto e desaparece. Você já presenciou essa procissão? Eu? Não. Você acha que eu vou nos lugares assombrados à noite? Eu fico quietinha, dedicada pra casa. Agora, na quinta-feira santa, que já tá chegando aí, também tinha uma lenda, uma história, ou é até hoje, não sei, que as mulheres trabalham muito, porque aí não podem trabalhar na sexta. Como é que é essa confusão? Sexta-feira, você não pode fazer nada. Entendeu? Acho que nem tomar banho, nem varrer a casa, nem bater nos meninos. Podem fazer a pintação que for, você não pode dar umas chineladas. E você espera, aleluia. Porque aí, você não pode trabalhar na sexta-feira. Elas faziam o almoço, que desce pra dois dias, arrumavam a casa toda. Na sexta-feira, levantavam, punham uma roupa arrumadinha e ficavam à toa. Ou iam pra igreja, faziam uma oração, acompanhar a procissão. Quer dizer, quinta não tem essas coisas, né? Na quinta, você tá aguardando. Na sexta, tem a procissão do enterro. Então, o dia todo, era um dia de meditação. Pra, à noite, você acompanhar a procissão do enterro. Agora, tem uma história que diz que, nesse período, é período de penitência, é período de punição, de autoconhecimento. Então, você não pode dançar, cantar. E existe na região do catete, parece, do Paré, do Rio Preto, que parece que o chão se abriu e isso tá lá, pra quem quiser ver? Isso é porque alguém resolveu, que bobagem esse negócio de sexta-feira, nós estamos afim de fazer uma festa e é hoje mesmo que nós vamos fazer. Arranjaram um conjunto, um chão de terra mesmo, quintal, né? Começaram a dançar. Não é que o chão foi se abrindo, uma cratera, o povo saiu em pânico. E quem me contou disse, vai lá hoje que você vai ver, o buraco tá lá. Uma cratera enorme que se abriu, porque nesse dia é sagrado, você não pode fazer nada. Agora nós vamos ver um outro VTzinho sobre a mula sem cabeça, que é outra história clássica nesse período da quaresma. Vamos ver. Era uma mula sem a cabeça e que vivia perseguindo as pessoas também, principalmente o período de quaresma. E batia as patas furiosamente, aterrorizando a todos. E as pessoas, por isso mesmo, tinham pavor de sair durante o período de quaresma. Quando a cidade ainda não tinha, por exemplo, uma iluminação boa, quando a cidade não tinha o movimento de hoje, Santa Luzia já aconteceu muito disso. Pois é, Ângela, fala pra gente sobre essa clássica lenda aí. E como é que surgiu isso? A mula sem cabeça, assim como o lobisomem, é uma espécie de castigo. A mula sem cabeça é o castigo para as mulheres que namoram padres. Porque o padre, esse ele batalha. Ele não pode ser encarado como um ser humano, como um homem. Ele é um santo. Mas se as mulheres que, mesmo em pensamento, o padre bonitinho, ela pensar em ter um namoro com o padre, ela já tem possibilidade de virar a mula sem cabeça na sexta-feira da quaresma. E ela tem uma sina, ela tem que percorrer sete freguesias, que são sete paróquias, numa noite só. Por isso que ela sai correndo igual uma louca, desimbestada. E é uma coisa interessante. Me ensinaram como que a gente faz para pegar uma mula. Você já vê o trajeto dela. Geralmente, ela passa pelos cruzeiros. E o cruzeiro, geralmente, é montado perto de rios, em caminhos, onde tem encruzilhado, onde pode aparecer algum bicho estranho vindo, não sei de onde. Você deixa um terço sem uma conta. Ela vai parar ali, ficar desesperada, procurando a conta, e você vai lá desmascada para descobrir quem é aquela mulher que está querendo namorar o padre. Agora, Angela, nessas cidades do interior, principalmente, a gente fala no interior porque você falou, né? Ainda tem essas ruas escuras, ainda tem casarios antigos, essa questão da escravidão. Essa época da quaresma, percebe-se muito isso mesmo? Essas tradições são respeitadas? O pessoal realmente vai chegando de noite, eles já ficam os mais antigos? Você já andou por algumas cidades dessas, nesse período, para perceber isso? Os jovens vão, normalmente, para os botecos, não estão pensando em nada. Nem imaginam, tudo bobagem. Agora, os mais velhos, você não vê na rua e você vai ver esses mais velhos nas processões. Eu fico impressionado em Ouro Preto. Quando tem a processão das processões da Semana Santa, você vê pessoas que você, nossa, a pessoa é viva ainda? Eu pensava que nem estava aqui nesse mundo mais. Pois ele sai de casa e acompanha a processão. A processão. E é o único dia, sexta-feira da Paixão, que eles ficam até depois de meia-noite, que a processão vai até duas horas da manhã. Sempre é um trajeto cumprido para fazer sacrifício. Fazer sacrifício. Agora, Angela, eu queria que você falasse para a gente rapidamente, nesse livro, Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto, aqui tem o quê? Pois é, eu andei pesquisando exatamente isso, porque como eu fui professora de História em Ouro Preto muitos anos, eu vi que tinha muita história. Resolvi pesquisar com os mais velhos e descobri coisas, assim, incríveis. Então, Fantasma é Montes, porque você tem, por exemplo, todos os escravos, você tem os personagens das revoltas, Filipe dos Santos e do Tiradentes, todas as pessoas que sofreram naquele lugar, parece que elas ficam meio assombradas. E 21 igrejas e capelas espalhadas pela cidade com cemitério e tudo iluminação pequena, é lógico que você vai ver almas penadas. Eu descobri muita história, histórias de tesouro, histórias de Chico Rei, de assaltantes da Estrada Real, está tudo aí. Então, agora é colocar São Miguel Arcanjo atrás da porta, fazer oração e se proteger, não é isso? Principalmente na quaresma. Ok, Angela, muito obrigada pela participação aqui no Opinial Minas. E você, gostou desse livro aqui? Nós vamos sortear dois para você, ok? E não esqueça nossa reprise hoje, às 4h20 da madrugada, bom aí para você se proteger e assistir nossa reprise, tá? E aí, aprendeu com o desconhecido, não se brinca, já diziam os mais antigos. Na dúvida, estamos na Semana Santa, é bom respeitar e se proteger. O programa de hoje fica por aqui, mas continua na internet. Lá você deixa seu recado, sua sugestão de tema. Na nossa fanpage, você concorre a duas peças de artesanato mineiro feitas com madeira de demolição do Mineirão. Participe! E amanhã, nosso convidado é o especialista em todo tipo de trauma, Dr. Domingos André Fernandes. Uma verdadeira aula de prevenção, não vá perder. Um ótimo dia a todos. Tchau! 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 Tchau!